O que é que aconteceu, Luís? Estou agora aqui com o Luís Val, também já eliminado deste torneio. O que é que aconteceu, Luís? Foram todas? Não, mas foram aos pouquinhos, sabes? Não custou muito. Mas tiveste falta de uma stack muito confortável? Não, não. 17 mil, 16 mil. Depois perdi um pote de 6, 7 mil. Mas depois fui perdendo devagarinho. Portanto, foi assim. Então não correu mesmo nada bem? Não, não correu bem. As mãos que me envolvi também, tive dois ou três pares, paguei para ver flop, não sei. E agora eu tinha 5 mil fichas, não, 4 mil. Resolvi meter todas com valete de 10. E pronto, e aqui estamos. E continuou a valer a pena vir a estes torneios? Também já não vinha a um torneio há dois meses, quase. Portanto, já mais. Não vi aos dois últimos, não. Mas o Vegas também quanto? Sim, para o Vegas foi uma injeção bastante grande, dolorosa. E foi muito póker, muitas horas e muitos dias. Portanto, mas pronto, mas vale sempre a pena. Já havia saudades do convívio com esta comunidade? Sim, já não havia, há aqui pessoas que já não vi há muito tempo e acho que foi giro. E vale sempre a pena. Vale. Alguma coisa que fazias diferente desde o início do torneio até agora? Para não teres sido dominado, não. Não, ficava-se tal que chegava só amanhã. Muito sinceramente, era o que eu devia ter feito. Não, não fazia não. Acho que... Não. Foi mesmo azar a mesa, relativamente à mesa. Não, a mesa são mesas... Acho que este torneio estão 140 jogadores, mas o nível está muito bom. Mas mesmo muito bom. Isso aí nota-se uma diferença muito grande a nível dos jogadores. Nota-se muito, muito grande. O que é bom. O que é bom. E acho que o póker em Portugal tem evoluído muito, muito, muito. Isso aí há dois anos. Primeiro torneio em 2007. Foi 2007 até mesmo. Não, foi o primeiro que eu joguei, foi 2006. Lembro de termos ido a Badajoz e os portugueses foram tratados um bocadinho, pelos espanhóis um bocadinho... Não, com alguma justiça por parte dos espanhóis, porque nós estávamos muito... A comunidade que foi estava muito, muito crua a nível do póker. Notava-se. E acho que a evolução tem sido fantástica. Muito bons jogadores e um nível muitíssimo bom. O que é sempre de louvar e acho que só tendo a evoluir. Bom, este torneio acho que tem um nível muitíssimo bom. E muito bom, com poucos estrangeiros. Não sei se terão aí 20, se calhar em tanto. Portanto, quero dizer que se está no bom caminho. Vamos continuar. E com a presença da Luís sempre nos próximos torneios, certo? Sim, penso. Se puder, pronto, agora o trabalho também se calhar não vai permitir nos próximos meses e tal. Esse tema vai ser um bocado complicado em outubro, penso eu, nível de trabalho, mas quando puder, é lógico, quer dizer, é sempre um escape bom. Obrigadinho por este bocadinho de conversa. E até à próxima. Um pouco repetindo, tá bom? Obrigada. Tchau.